Dentro de todas as NRs que a gente conhece, temos a NR11. A NR11 é uma das NRs mais importantes quando a gente fala da construção civil e do manuseio de materiais. Isso por quê? Porque essa NR11, que foi regulamentada pela Portaria 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego, aqui no Brasil, ela é responsável por determinar as formas seguras de manusear materiais dentro das obras. Então, quando a gente fala de construção civil, nós falamos de obras de prediais, obras comerciais, onde vai haver manuseio de materiais pesados, materiais perigosos, materiais que ofereçam risco à saúde, a NR11 vai fazer a tratativa de como que a empresa, como que a organização deve estabelecer critérios de segurança para que seja feito o manuseamento e o transporte correto dos materiais dentro das obras. Quando a gente fala do que é o transporte de materiais e cargas, tanto o armazenamento quanto o manuseio, são ações que vão ser frequentemente realizadas dentro de um canteiro de obras. Com isso, a gente tem a norma regulamentadora que importa sim estabelecer qual que é os critérios, quais são os atributos, o que a empresa tem que fazer para garantir a saúde e a integridade física e mental do trabalhador. A NR11 é responsável por estabelecer quais são as medidas de segurança para o trabalho do funcionário dentro do transporte, dentro do armazenamento e dentro do manuseio de materiais e cargas dentro de uma construção, dentro de um período de obras. Tudo isso com o objetivo de reduzir o número de acidentes dentro do ambiente de trabalho, já que dentro desse ambiente, frequentemente os colaboradores vão trabalhar com objetos pesados, com máquinas, vão trabalhar em alturas, então é necessário que haja procedimentos específicos que sejam detalhados para que a empresa siga e cobre que os colaboradores sigam também. O ponto a se levantar é que, se não houvesse, imagine só, se não houvesse uma regulamentação dizendo quais são os critérios, quais são as coisas que a empresa deve seguir, qualquer empresa, ela ia estabelecer o que para ela é razoável que se faça ou não. Dessa forma, ia ficar muito subjetivo para o empresário estabelecer os critérios de segurança. E um outro ponto também é que a NR11, não só regulamenta o que a empresa tem que fazer, mas também dá os preceitos básicos para que a empresa consiga cobrar dos colaboradores que sejam executadas as atividades. Pensando que se não houvesse uma legislação, se não houvesse uma norma que regulamentasse as ações, nem colaborador, nem empresa seguiria. O exemplo disso é como que quando são feitas obras residenciais dentro de casa, a NR11, ela também se aplica nisso, o trabalhador pouco liga para a segurança, bem também quando o contratante da obra pouco liga para a segurança do trabalhador. A norma regulamentadora também vai determinar que as empresas públicas e privadas, com funcionários registrados na Série T, sigam critérios básicos para a operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. Então, são geralmente equipamentos utilizados dentro do período de obras, dentro do canteiro de obras. Então, elevadores, equipamentos que vão elevar a certas alturas, nós temos os guindastes que vão trabalhar elevando pesos, materiais super pesados, transportadoras industriais, tratores, guindastes, outros tipos de transportes também, e as máquinas transportadoras. Além disso, vale destacar que os equipamentos utilizados para movimentação de materiais, eles devem oferecer garantias de resistência e segurança. Isso sem falar que precisam estar conservados em perfeitas condições de trabalho. Então, a NR11, além de dizer quais são os critérios básicos para operar que a empresa precisa seguir, ela também vai dizer que a empresa, além de ter os equipamentos necessários, tem que estar em boas condições de uso, porque de nada adianta eu ter um trator, eu ter um caminhão, eu ter um guindaste lá para funcionar, só que ele esteja em maiores condições, ele pode oferecer mais risco do que se não tivesse ali para ser utilizado. Então, a ideia é que a regulamentação trate do que é obrigatório a empresa oferecer e também em quais condições deve ser oferecido o equipamento. Dentro da operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas, a gente tem que para esse tipo de atividade, para a realização desse tipo de atividade, é preciso contar com a ajuda de algumas máquinas. Com isso, os equipamentos utilizados para movimentação devem oferecer ao colaborador a segurança e resistência, sendo fundamental estar em condições perfeitas. Nos equipamentos de transportes motorizados, é obrigatório para o trabalhador por sua habilitação para dirigir com validade de um ano. Também é preciso que durante o trabalho esteja com o cartão de notificação com foto e nome completo. Olha só como que a NR11 vai abranger toda a amplitude do bom funcionamento da empresa e da boa execução do trabalho. Ela trata que, além de ter o equipamento, e ele tem que estar em boas condições de uso, é dever na empresa também colocar o equipamento na mão de pessoas competentes, pessoas que consigam utilizar o equipamento de forma segura, com eficiência, e que não provoque acidentes para prejudicar os demais, os terceiros, outras pessoas que estão envolvidas ali dentro da construção, dentro da obra, dentro do processo de trabalho. E olha só que interessante. Então, a NR, ela traz isso dizendo, olha, empresa, você precisa oferecer o equipamento, você, a empresa, precisa oferecer o equipamento em boas condições de uso e você, a empresa, tem que monitorar quem utiliza o equipamento. Quem utiliza o equipamento tem que ser experiente, como, por exemplo, tem que ter a carteira de habilitação, que muitos cursos técnicos oferecem, carteira de mobilitação para guindastes, para equipamentos de elevações de materiais e tudo mais. Além de que também, quem está trabalhando, quem está utilizando a ferramenta, quem está utilizando equipamento, deve ser reconhecido como colaborador da empresa. Ele tem que estar com o crachá, com a identificação, com foto e o nome completo. Isso por quê? Porque é um equipamento totalmente perigoso, que pode, sim, afetar e provocar acidentes quando mal utilizado. Dessa forma, se uma outra pessoa pega aquele equipamento, ela não trabalha, ela quer provocar algum acidente de maneira pessoal, de maneira proposital, se eu não há identificação, como que os seguranças do local, como que talvez as pessoas que estão trabalhando possam identificar ela. Então, por isso que eu tenho que ter a identificação. O trabalho em atividade de transporte de sacas. Diferente daquele do transporte de equindastes, com elevações e tudo mais, o transporte de sacas, ele é um transporte feito mais pela pessoa, porque a pessoa, por exemplo, saco de cimento, saco de cal, saco de areia, a pessoa vai estar levando pessoalmente. Nessa atividade, é muito comum haver acidentes relacionados à questão ergonômica, ergonomia, que tem a ver com o corpo. Para evitá-lo, é preciso estar atento às medidas de segurança, assim você vai saber o que o transporte está sendo feito de maneira correta. Porém, só é caracterizado como transporte de sacas, as atividades realizadas continuamente ou não, quando o colaborador carregar peso sozinho, além disso, a distância máxima de transporte manual é de 60 metros. Isso quer dizer que, para que seja considerado o transporte de saca, o colaborador tem que carregar sozinho o peso... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Sozinho o peso e só pode no máximo 60 metros. Passou de 60 metros, ele já está errado. Eu não posso colocar um colaborador para carregar cimento dentro de 150 metros, 200 metros sozinho nas costas, porque isso vai prejudicar a coluna cervical, vai provocar um acidente laboral nele, vai provocar uma lesão no corpo. Para essa atividade, a NR11 determina que em alguns casos é aconselhável que o colaborador utilize um cinto ergonômico com suspensório para aliviar o peso na coluna. Outra opção é utilizar esteiras rolantes, dadas ou empilhadeiras. A questão é, se há muito volume para ser carregado, a empresa deve se preocupar em talvez colocar alguma ferramenta que facilite esse trabalho e que não faça com que o colaborador carregue por muito tempo, vale muito peso. Se há um ou dois sacos que o colaborador vai ter que carregar, isso tudo bem, não vai funcionar tanto, não vai fazer com que ele se machuque, 30 metros, 40 metros, ele carrega tranquilo. Mas às vezes tem 20, 30 sacos para carregar, o colaborador vai ter que levar e voltar, levar e voltar, então isso pode prejudicar. Então, se eu tenho à disposição ferramentas de transporte, eu utilizo, para que eu possa aliviar o fardo do meu colaborador. O armazenamento de materiais também é previsionado dentro da NR11, que além do transporte e do manuseio, a gente tem o transporte e o manuseio dos materiais, é importante como que a gente vai armazenar esse material, já que essa atividade também pode oferecer risco aos colaboradores. É preciso respeitar a capacidade de carga do espaço e o local de armazenamento não pode ter portas bloqueadas, equipamentos contra incêndio ou saída de emergência, assim como não atrapalhar o trânsito, a iluminação e outros acessos. Nesse ponto, então, é importante que a empresa entenda que o local de armazenamento de materiais, ele deve ser um local que ofereça segurança para o colaborador, ofereça segurança para o funcionário. Isso por quê? Todo local de armazenagem de equipamentos, de produtos, eles precisam ter a sua saída identificada e não pode ter obstrução. Da mesma forma que todos os equipamentos que oferecem proteção ao colaborador, como equipamentos contra incêndio, também não devem estar obstruídos, mas de fácil acesso, para que a gente possa realmente dentro lá armazenar o material com segurança e da necessidade que precisa, sem correr riscos de acidentes, sem correr risco de morte e tudo mais. E quando a gente vai fazer o manuseio e armazenamento de rochas, de chapas de rochas, a NR11 determina que todo equipamento possui identificação de carga máxima, além do registro de manutenção e inspeção periódica. Então, nenhum equipamento, por exemplo, eu vou usar uma empilhadeira, essa empilhadeira, ela tem a sua capacidade máxima, ela tem que estar destacada. Eu não posso utilizar uma empilhadeira ou deixar uma empilhadeira sem dizer qual é a capacidade máxima, porque isso pode provocar um acidente, fazendo com que, às vezes, a pessoa coloque maiores quantidades de peso do que deveria. Fora que, registro de manutenção, eu tenho que levar a manutenção periodicamente, para evitar que ela quebre e provoque acidentes. Também é importante que o fabricante do equipamento forneça o manual de instruções para que as operações ocorram corretamente, além de subsidiar a capacitação do operador. As áreas para movimentação de chapas devem proporcionar segurança e é recomendável que, durante os procedimentos, seja interrompida a circulação de pessoas. Isso vale para qualquer outro movimento, outra circulação de produtos também. Interessante ver que a própria NR11, ela vai regulamentar também o respaldo que o fabricante dos equipamentos, da ferramenta, ele tem que estar dando para a empresa e para o colaborador. Além do manual de utilização do equipamento, da ferramenta, do material, ele também tem que dar respaldo e subsídio para possíveis treinamentos. Pensando que uma empilhadeira, talvez, ela possa ser fabricada como coisas diferentes daquilo que o rapaz, o funcionário, estudou. Visto que a empilhadeira pode ser igual um veículo, por exemplo. Imagine um veículo que você aprende a dirigir no câmbio manual. De repente, você é colocado para dirigir um carro com câmbio automático. A diferença é grande, fazendo com que você requira algumas horas de treinamento para que você consiga operar. Isso não quer dizer que você é um mau motorista, isso não quer dizer que você não soube tirar a habilitação. Simplesmente, você foi treinado num equipamento, numa ferramenta, e agora você precisa ser treinado em outro. Da mesma coisa, da mesma forma, vai acontecer com as empilhadeiras, com os equipamentos de transporte de cartas. E, por fim, como que a gente aplica a NR11? A NR11 determina que a capacitação dos colaboradores seja obrigatória. Afinal, todo conhecimento e instrução fazem diferença na hora de exercer essas atividades. Então, é dever da empresa oferecer a capacitação a todos os colaboradores na NR11. Mesmo que não seja uma capacitação com certificação e tudo mais, mas é necessário que eu traga os principais conceitos tratados na NR11 e traga isso para os colaboradores. Além disso, essa prática vai conscientizar o colaborador sobre a importância de respeitar as normas de segurança. E, dentro da capacitação da norma regulamentadora, é sugerido divisão em três módulos. O primeiro módulo vai tratar sobre saúde, segurança e dinheiro no trabalho. E a sugestão é uma carga horária de 16 horas para ser tratado disso. O segundo módulo é o estudo do conteúdo da NR11. Por ser um estudo respaldado em questões da parte jurídica da NR, é recomendado uma carga horária de quatro horas. E, por fim, o módulo 3, a segurança na operação com carga horária de 16 horas. Fechando, então, 36 horas de treinamento. Consiga aplicar e capacitar os colaboradores a entenderem a NR11, respeitar as normas e as características que a NR11 atribui que devem ser colocadas nas organizações e ter a consciência da importância de seguir essas normas. Fazendo com que toda parte, a empresa sabe que normas ela tem que seguir, os fornecedores sabem que normas tem que seguir e os colaboradores sabem que normas devem seguir também. O grande ponto de ensinar a NR11 para os colaboradores é que na ignorância os erros podem ser cometidos. A partir do momento que eu ensino que eu mostro como deve ser feito, os erros não são mais admitidos e passam a ser evitados e prevenidos e nunca apenas eu tenho que fazer tratativa e corretiva. Eu posso trabalhar na prevenção em vez de trabalhar na correção. A NR11 ela vem trazendo todas as diretrizes, você ainda vai aprender um pouco mais disso dentro do curso, você vai se aprofundar um pouco mais sobre a NR11 e no anexo desse curso também na apostila eu deixo para ti a NR11 na íntegra como que está na legislação o que a NR vai trazer e vai dizer sobre os transportes armazenais e manuseio de materiais. Espero que tenha gostado dessa aula, espero que tenha entendido, fique comigo, eu te vejo na próxima aula e por enquanto vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos além de poder fazer avaliação e caso você queira poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar aguardo sua matrícula até breve! Tchau! 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 Tchau!